Ah, por causa da falta da gravidade. A água não sai do copo. Dá uma olhada. Espaço, né? Gravidade totalmente diferente. Esse astronauta, ele mostra como faz para beber água por lá. Mesmo virando o copo, a água não cai por conta da gravidade zero. Aí ele joga na... Então, os astronautas precisam usar um canudinho para tomar a água. Ou mesmo jogar a água no ar e pegar a água com a boca. Olha que curioso. Esse astronauta é dos Emirados Árabes e gravou esse vídeo para ensinar as pessoas a forma correta de beber água com a gravidade zero. Eu... Eu...